Se me chamam de caipira, fico até agradecido, pois falando sertanejo eu posso ser confundido. Olá amigos do Brasil Caipira, estou contente demais de encontrar vocês outra vez, porque durante uma hora do Brasil Caipira eu garanto que a gente não vai escutar notícias ruins, só cantigas da maior qualidade. E os nossos primeiros convidados passaram aqui uma vez, um punhado de brasileiros ligaram pedindo que queriam comprar disco da dupla, eu falei infelizmente não gravaram ainda, não vive da arte, mas eu acho que daqui um dia vai dar tudo certo, e por isso convidamos mais uma vez Oscar Pavez e Israel. Tudo bom Oscar? Tudo bem seu Luiz. Prazer em encontrar você de novo. O prazer é todo meu, feliz demais por voltar ao Brasil Caipira, cantar para esse Brasil todo aí. E você Israel, bom? Bem também seu Luiz, agradeço também já desde já o convite mais uma vez vir aqui no seu programa. Eu quase que assumi para o Brasil que logo em breve você vai te lançar um disco, um CD para o povo adquirir, estão ideando esse assunto? Olha seu Luiz, a vontade de gravar, acho que todo mundo que canta, todo mundo que tem um trabalho tem vontade de gravar. Com a gente não é diferente, a gente até já tem algumas músicas selecionadas, a gente até tem repertório, é a dificuldade nossa de gravar que é o problema. Então vamos, quem sabe depois dessa outra apresentação não apareça um show aí, ganha o dinheirinho, e a coisa deslancha, né? Então vamos logo sacudir a viola para valer uma composição do Francisco Ramos, do Oscar Paverze, do Israel Gomes, Empurra, Empurra. Bora lá. O relógio empurra o tempo, o tempo empurra a vida. Correnteza empurra o barco, a envergadura o arco, o paixão empurra a torcida. O empurra do mundo, o meu fardo, o dia é progresso. Na lida da cantoria, viola com maestria, vai empurrando o sucesso. A água empurra a mão joia, o vento empurra a moinho, distância empurra a saudade, amor empurra carinho. A sorte empurra o prêmio, asa pedra no caminho. O poder empurra a guerra, a devastação, a terra, a miséria, o mesquinho. O empurra do mundo, meu fardo, o dia é progresso. Na lida da cantoria, viola com maestria, vai empurrando o sucesso. O pobre empurra a lavoura, o rio empurra a quartura. O padrão empurra o lucro, o empregado a pintura. O operário empurra a fama, o operário a amargura. Não tem surrado e nem surra, no fim a morte empurra, todos para a sepultura. O empurra do mundo, meu fardo, o dia é progresso. Na lida da cantoria, viola com maestria, vai empurrando o sucesso. Oscar Paves, Isael, dedo ligeiro, medonho, né? Ah, homem é sabido, viu? Escuta, essa foi o Francisco Ramos que fez chegar entre vocês esse pagode ajeitado. Isso aí. E como foi que o Fábio Silveira achou vocês? O Fábio Silveira, ele... Quando nós gravamos o programa, ele logo mandou uma mensagem. Falou aquela delegada de polícia, eu já assustei, eu já falei, ah, algum que você quer que tá acontecendo, né? Mas era um compositor, um belíssimo compositor. E pegamos amizade pela WhatsApp. E assim ele passou umas letras pra mim, né? E ele batia o zóio na música dele e já falei, vou musicar a música. Ele gostou e fizemos. Musicamos, pegamos uma boa amizade. Um abração pro Fábio Silveira. Eu conheci ele lá no Mato Grosso, o delegado de polícia dos bãos faz umas cantigas boas. Já muita gente gravou música. Ele falou assim, ajuda eu que o povo grava umas cantigas minhas. Então a gente vai escutar a sua cantiga, uma delas agora. Composição do Fábio Silveira, do Oscar Pavete e do Israel Gomes. Saudade Eterna. Voltei novamente à terra querida Que um dia na vida distante deixei Ao reencontrar tudo diferente Sinceramente não me conformei Pois a minha terra transformou-se tanto E o seu encanto me entristeceu A força gigante do grande progresso Com o meu regresso nem me conheceu Aumentou ainda mais a minha força Ao sair pra roça e ver as mudanças Carro de boi não canta na estrada Na velha morada só restou lembrança Não vi o monjolo nem o regodado Essa grande mágoa só me faz sofrer Não tem mais engenho, nem tem olaria E a perdiz não pia ao entardecer Pensei que pudesse matar a saudade Porém na verdade eu não fui capaz Ao ver minha terra que transformação Na comparação de tempos atrás Não existe mais o velho cerrado Que foi destocado e hoje produz Não tem lamparina e nem ferro a brasa Quase toda casa já tem força e luz Daquela cidade de ruas de chão Só recordação agora me resta Dos velhos amigos que eu tanto quis Meu povo feliz nos dias de festa A velha escola ficou esquecida Pois foi construída uma escola moderna Mudaram a praça, asfaltaram as ruas Porém a lembrança ainda continua Deixando comigo esta saudade eterna Os capa vezes Israel Cantiga ficou boa, Danado O delegado é dos bãos, né? A letra dele é muito boa e nós fomos felizes, acho, na melodia também Exato Espera um bocadinho, deixa eu dar um recado aqui Já não volta para o Zé Porque esse assunto de reforma da Previdência Está mexendo com todo mundo E tem uma parte aqui dos parlamentares Que estão preocupados com a aposentadoria do trabalhador rural Então eu convido vocês, principalmente os trabalhadores rurais Para ouvir o deputado Padre João do PT de Minas Gerais Som tem só A nossa saudação ao Luiz Rocha A todos do Brasil Caipira É importante a gente destacar hoje, Luiz Rocha A situação das trabalhadoras e dos trabalhadores rurais No que tange a Previdência Não é somente a idade que está mudando A mulher alterando mais 10 anos E também o homem mais 5 anos O que muda também é a forma de contribuição Por quê? Se aquele trabalhador rural Trabalhadora rural Que até hoje eles contribuem a partir da comercialização Tudo que o agricultor comercializa Ali tem um percentual que vai para a Previdência Vai para a Seguridade Então agora nessa reforma O que muda é que ele tem que contribuir todo mês Com o dinheiro ali vivo Se teve colheita ou não Pode ter tido lá uma grande seca No caso dos pescadores Mesmo em período de defesa Ele tem que contribuir A forma de contribuição até então Era uma contribuição familiar Ou seja, se o pai é um agricultor Se tem lá 5 membros da família Todos estão incluídos nessa forma de comercialização E agora não Então cada um tem que contribuir individualmente E mesmo assim Não é que passa de 15 só para 25 anos não Porque se ao longo da sua vida de trabalho Ele não conseguiu contribuir em determinado ano Não contribuiu 3 meses No outro ano ele deixou de contribuir 5 meses Somando todo o tempo Ele deixou de contribuir tipo 5 anos Então ele vai poder se aposentar Ou ela aos 70 anos Porque são 25 anos ininterruptos 25 anos de contribuição Sem interromper sequer um mês Então é momento da gente reagir No campo E a cidade se unir E barrar esta reforma perversa Que ataca e fere de morte As trabalhadoras e os trabalhadores rurais Grande abraço Abraço também para o senhor deputado Padre João do PT de Minas Gerais E agora aos capaveses Israel O que e quem que vocês querem mandar um abraçamento E agradecer Olha senhor Luiz Dessa vez eu fiz uma listinha aqui Porque tem umas pessoas que eu não posso deixar de falar Mas eu pretendo ser rápido Eu quero agradecer a você Mais uma vez pelo convite A sua produção O senhor Maurílio Recebeu a gente bem demais Passamos uma tarde muito boa Ontem lá A Cândida fez uma comida maravilhosa para a gente Mandar um abraço lógico para a minha família Que são pessoas que torcem muito por mim Meu pai, minhas irmãs Sobrinho, esposa, filho Tios, todo mundo Tias, né? Vó O pessoal torce muito por mim Eu preciso mandar também um abraço para o pessoal Lá nas Minas Gerais e Pouso Alegre Também tem uma turminha boa lá Então um abraço para eles também Esse pessoal me cobrou da outra vez Que é o pessoal do trabalho, lá do serviço Que a gente está todo dia na Labuta lá O William O Chico O Tião Que esse cobrou mesmo Falou Manda um abraço para mim lá Que não vou ficar bravo com você Mandar um abraço geral Para todos os meus amigos Lá da minha querida cidade de Tuiuti Na região de Bragança Paulista lá E todos os amigos que eu tenho lá na região Então um abraço de forma geral a eles Os amigos que eu tenho espalhado por aí Porque graças a Deus Onde eu passo eu tenho feito amizade Então para todos os meus amigos Eu quero mandar um abraço Eu preciso mandar um abraço para um senhor Lá da cidade de Pinhalzinho O Sr. Zé Milton Eu tive um problema na estática esse dia Ele me acudiu lá e falou que assiste o programa do senhor Falei, então, Sr. Zé Milton Deus que lhe pague, viu? O que o senhor fez por mim aquele dia Só Deus para pagar mesmo E você, Israel? Eu quero primeiramente mandar um fortíssimo abraço E um beijo para minha esposa, Simone Que não pode deixar de falar Senão você sabe como é que é a coisa Os meus pais Que são os amores da minha vida Que sempre me ajudam Quando eu preciso Os meus avós O Sr. Leobina Dona Melina As minhas irmãs lá da cidade de Campinas O Vandão Do Boteco do Calbole De Pinhalzinho Que ele que Toda vez que preciso Socorre eu Me ajuda Ele te socorre Vai lá Grava o negócio lá Então Tem que mandar um abração para ele E o Laurinho Do Bicho Capricho Também contribuiu também Com uma força para nós também Quero deixar esse forte abraço para ele também E também quero mandar um abraço também Para uns amigos meus Lá do Bado Guiné Que também fizeram uma vaquinha lá Um pouquinho de um Dez de outro Cinco de outro E contribuiu Então todos os meus amigos lá do Bado Guiné Aquele forte abraço E todos os meus tios Meus primos Da parte do meu pai Estão da parte da minha mãe também E é isso aí Então guarda o papel aí Que a serventia dele por enquanto acabou E para o arremate da participação de vocês Uma composição do Eli Silva e do JB Dias Moradia de Caboclo Minha casa é de caboclo Na beira do ribeirão Recanto dos passarinhos Alegria do sertão Ali eu tenho de tudo De Deus sem a proteção O ar que eu respiro é puro Brilha o arroz ao maduro Nas planícies do barjão Tem um cachorro de casa Espingar da cartucheira Um paiol cheio de mil Dezoito vacas leiteiras Um cavalo bom de cela Que é tratado na cocheira Mantimentos com fatura Lata cheia de gordura Guardadas na prateleira Aos domingos eu saio cedo Isto é meu passatempo Espingarda tira a colo Patrona de ave e amém Os cachorros estão na trela Rola de contentamento Estrelos americano Que no rastro sai o rango Na espera fico atento O dia que eu vou pro rio Levo meu feixe de varro Também levo um covo grande Eu mesmo fiz de Itaquara Eu tenho um poço cevado Só pra pegar piapá Sei, a noite não dá peixe Eu tiro esse desfecho Contemplando as capivadas Assim vou levando a vida Sem mágoa no coração Na capelinha da serra Faço a minha oração Em minhas preces eu peço A Deus sua proteção Protegei minha família Minha doce moradinha Meu reganto de sertão Os capavés e Israel Quero agradecer a você muito Por ter ajudado Está ajudando nós Fazer o Brasil caipira E que Deus guie os passos de vocês E que tudo que vocês estão ideando Aconteça no prazo que ele determinar Amém, seu Luiz Quem sabe da vida de a gente É ele E a gente agradece mais uma vez o espaço Obrigado Muito obrigado, seu Luiz E vocês Deixa eu fazer o intervalinho Eu volto agora Você sabe que água de sereno Não enche cacimba Olha nós aqui de volta Para dar prosseguimento Mas antes de eu falar Quem são nossos convidados Eu quero agradecer a presença Do Rosalino Capote Da Leonil de Siqueiros Do meu amigo Oscar Neto E de umas moças Que veio ver o Oscar Neto Que aposentou Saiu da linha E só pode vê-lo aqui Porque ele agora está infurnado Outros companheiros de aposentadoria Aposentou na época boa Aproveite bem a aposentadoria Oscar Já os nossos convidados Estão com o disco Novinho em Foia E precisam vender Porque gastaram um dinheirinho Então eu convidei Para eles aparecerem no Brasil Caipira mais uma vez Beto Maia e Paulo Souza Tudo bom, Beto Maia? Tudo bem, seu Luiz Paulo Souza e Beto Maia Mais uma vez presente Graças a Deus E você, Paulo Souza? Tudo bom? Tudo bem, seu Luiz É um prazer estar aqui Mais uma vez Obrigado E o discão de vocês Como é que foi? Foi dificultoso? Pois é, mas sabe que a luta Não é diferente para nós Como é para todos, né? É difícil Mas graças a Deus Fizemos dentro do possível E se encontra aí presente Com a gente na divulgação Contando com os amigos Inclusive estão perante Um grande amigo Que é o Luiz Rocha Não só nosso Mas amigo de todos os violeiros E de todos os brasileiros Eu creio E lançando aqui em primeira mão Eu agradeço Em primeira mão, exatamente E quem gostar de Cantiga Boa Tem que adquirir Esse mais recente trabalho De Beto Maia e Paulo Souza Também Nós agradecemos Então, para eles verem Que precisa adquirir O mais breve possível Eu vou pedir para vocês Cantar uma cantiga De composição Do Toninho Gracioso E do Paulo Souza Obrigado Toninho Que está aqui perto de nós Vendo nós Estrada Carreira Bora? Simbora Estrada Carreira Abandonada Abandonada Não passa mais carros Só glória Só glória e churrada Com o passar do tempo O mato cobriu São poucos que sabem Que é canga e cancio Eu fico olhando na imaginação Vejo um carro Vejo um carro passando Regindo o fogão O carreiro gritando Com seus dois retintos Na frente um candeeiro Que saudade eu sinto Da vontade de chorar O peito vai arrochando Parece que estou ouvindo Um carro de boi cantando Na vontade de chorar O peito vai arrochando Parece que estou ouvindo Um carro de boi cantando Estrada Carreira Que leva ao sertão Agora só resta O risco no chão Lembranças do passado Ficou esquecida Histórias gravadas Nas páginas da vida O progresso chegou E fez a transformação O transporte agora é feito Na carreta e caminhão Fizeram rodovias Fizeram rodovias por todo o Brasil Não tem mais poeira O asfalto cobriu Na vontade de chorar O peito vai arrochando Parece que estou ouvindo Um carro de boi cantando Um carro de boi cantando Na vontade de chorar Na vontade de chorar O peito vai arrochando Parece que estou ouvindo Um carro de boi cantando Beto Maia e Paulo Sousa Ninguém melhor do que vocês Para negociar esse CD Novinho Tem regravação É tudo inédito Aproveita e divulga Do jeito de vocês O mais novo trabalho Assim Com muito carinho Nós fizemos Várias músicas A música do Luiz de Castro Que é um grande compositor Tem uma repercussão nacional Compositor de Tião Carreiro Lourenço Lourival Zique Zéca Zique Zéca Ele gravou com todo mundo Todo mundo Nós regravamos Foi do Edson Gaúcho Foi o Vento E Morrendo de Amor Que é da grande dupla Belmonte Amaraí Já que você falou no homem Eu escutei Acho que foi Sofia Que mandou essa cantiga Para mim Eu toquei no programa de rádio A gente só vai entender A música ouvindo Composição do Edson Gaúcho O Vento Vamos embora Miséria Pedir ao vento Que leve os beijos Dos lábios dela E o vento foi E o vento veio Será que o vento Já me atendeu? Só resta agora Você entender Que este vento É o nosso Deus Pede ao vento Que salve os jovens Perdidos nas drogas Pede ao vento Que espalhe no céu O perfume das rosas Pede ao vento Pede ao vento Que toda nação Seja gloriosa Pede ao vento A proteção Ao filho Da mãe amorosa E o vento foi E o vento veio Será que o vento Já me atendeu? Só resta agora Você entender Que este vento É o nosso Deus E o vento foi E o vento veio Será que o vento Já me atendeu? Só resta agora Você entender Que este vento É o nosso Deus Beto Maia e Paulo Souza Só por essa cantiga aí Já compensa O povo adquiriu o trabalho É uma bela mensagem É uma mensagem das boas É do Edson Gaúcho Lá do Sul Um abraço Para os nossos Amigos lá do Sul Lá do Sul Exatamente E agora vocês esperam Um bocadinho Que eu quero Pedir para vocês Prestar atenção Sobre esse assunto É muito bom Quem é que já Não chegou Numa cidadezinha Ou numa cidade grande Encontrou um prédio Inacabado Uma escola Que começou E não terminaram Um hospital também Uma estrada Ou uma ponte Aí quando vem Um prefeito novo Ou um governador Ou um presidente Ninguém dá continuidade E tem que gastar O dinheiro De novo Então eu convido Vocês Para ouvir o deputado Professor Vitório Gale Do PSC do Mato Grosso Que ele tem um projeto Sobre esse assunto Vamos ouvir? Todos os que acompanham O Brasil Caipira Com o nosso Querido Luiz Rocha É um prazer Estar aqui novamente E eu quero apresentar Um projeto de lei Inclusive o protocolo lei É o 6.988 Que vai garantir A execução das obras públicas É o seguro Todas as obras públicas Terá que ter um seguro De garantia Para a conclusão Das obras Nós estamos cansados De ver tantas obras públicas Que começam Ficam até Na metade E não terminam E o prejuízo Fica lá É muito maior Inclusive até Na zona rural Essa questão de Postos artesianos Começam a fazer o buraco E não dá conta de terminar E fica lá O pessoal Sem água Para a sua lavoura Então nós vamos trabalhar isso Vamos trabalhar junto Com os colegas Para que isso possa acontecer Efetivado e aprovado Para que todas As obras públicas Possam ter uma garantia Um seguro Que vai cobrir Quer dizer Vai ter que começar E terminar as obras Portanto fica aqui Meu abraço Estamos juntos Obrigado ao deputado Professor Vitório Gale Do PSC Do Mato Grosso E agora Beto Maia E Paulo Souza Agradeço os parceiros Os fãs de vocês Pois é Trouxe o papelinho aí A famosa Bula A bula Vamos lá A famosa bula Vamos sim Queria primeiramente Agradecer a Deus Agradecer ao senhor Por nos dar essa oportunidade A sua produção E a todos aqui presentes E a todo o Brasil Queria mandar um abração Lá para o prefeito De Carmo da Mata O Almir Rezende E a nossa amiga Teca Que é lá da Secretaria da Cultura Ela que contrata Ela que ajuda A fazer os eventos Um abraço Teca A Lili Móveis A construtora Carmense Nosso amigo Irã Lajes Artecon Fabinho Correia E o Toim Gracioso Que é o compositor da Estrada Carreira Junto com o Paulo Souza Que está aqui presente E o nosso motorista Que nos trouxe aqui Iluminado por Deus Zezeka Motorista Que está presente Um abraço Zezeka Agora eu vou lá para a Eloy Mendes Ricardo Martins O famoso gordo Popular gordo Lá Seu fã Seu Luiz Incondicional Um abraço gordo Padre Messias Eloy Mendes também E o trio Zé Goteira Pingo d'água e Pocinho Da cidade de Eloy Mendes Um grande trio Zé Goteira é radialista É o radialista feliz Lá em Eloy Mendes Um abraço Eu gostei do nome do trio Zé Goteira Pingo d'água e Pocinho Eu falo Você vê Pouca chueira Pão é um bom trio É um bom trio Agora Nós vamos dar uma viajadinha aqui Rapidinho 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 Para o Paraná Para o Paraná Nós vamos estar lá em abril agora Se Deus quiser Vamos estar lá em Campo Mourão Fazer um show lá em Campo Mourão Depois nós vamos lá Acho que é Cianorte Cianorte sim Vamos confirmar Capital do Dins É do Dins É E depois Quem ganhou do Corinthians De 5 a 1 Ah foi 5 a 1 do Corinthians E depois nós vamos estar em Rondon também Que é próximo a Cianorte Certo Bom vamos lá no Paraná Nosso amigo Lázaro Calheiros Londrina Radialista Grande defensor da música sertaneja Siqueira Martins O Havaí Da TV Tarobá Um abraço Havaí Vamos estar aí hein Caboclo E o Jeca Tatu Humorista né Nosso amigo Essa tem É bem capaz de ter gente Que vai cantar em casa com vocês É perigoso Até aqui no auditório Que eu sei que tem muita gente Que gosta dessa cantiga Composição do Maximino Paris Do Canarinho Morrendo de amor É isso aí Amei 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 Quase parou de emoção Quando percebi a traição Chorei 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 Uma lágrima Uma lágrima caía Enquanto alguém sorria Sem saber que um grande amor morria Santo Deus Santo Deus que tudo vê Deve e não pode esquecer Tenha 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 a pena de quem sofre Por amar e bem querer Cristo morreu por amar Para nos exemplar Também posso morrer Cristo morrer Cristo morreu por amar Para nos exemplar Também posso morrer Amém Amém O meu pobre coração quase parou de emoção Quando percebi a traição Chorei, chorei Uma lágrima caía Enquanto alguém sorria Sem saber que um grande amor morria Santo Deus que tudo vê Deve não pode esquecer Tenha pena de quem sofre Por amar e bem querer Cristo morreu por amar Para nos exemplar Também posso morrer Cristo morreu por amar Para nos exemplar Também posso morrer Santo Deus que tudo vê Deve não pode esquecer Tenha pena de quem sofre Por amar e bem querer Cristo morreu por amar Para nos exemplar Também posso morrer Cristo morreu por amar Para nos exemplar Também posso morrer De amor Beto Maia e Paulo Souza Quero agradecer a vocês por ajudar a nós fazer o Brasil caipira e fazer o povo lembrar de cantigas boas E que o disco de vocês seja adquirido por todos que apreciam a boa cantiga Se Deus quiser, senhor E nós é que agradecemos imensamente ao senhor e a todo o Brasil E contamos com a colaboração dos amantes da boa música sertaneja De acordo, Paulo De acordo Obrigado, senhor Muito obrigado E que Deus acompanhe vocês de volta pra casa Amém Bom, e vocês Deixa eu fazer mais um intervalinho Eu volto agora Você sabe Que aonde o pote caiu É que a gente procura a rodinha Olha nós aqui de volta E agora eu quero fazer um convite Para os amigos do Brasil caipira Que moram em Brasília ou região Ou de qualquer lugar do Brasil No dia 30 de abril Vamos fazer o terceiro encontro Dos amigos do Brasil caipira Vai ter muitas cantigas Das boas Vai ter folia Vai ter catira Vai ter orquestra de violeiro Vai ter tudo que vocês apreciam Vai ser no Dallas Club Nome granfino Antiga Rod Bia Para quem ainda tiver alguma dúvida Como chega lá Fica na EPTG No mesmo local Onde Vanderlei e Valteci gravaram o DVD deles E vocês foram Tá bom? E eu fui também Então a gente espera a nossa estudinha Dia 30 de abril Do meio dia Até a boca da noite E prosseguindo com o programa Essa dupla Teve aqui uma vez Gostei demais De ver eles cantando Daí eu passei uma missão Para eles Três cantigas das boas Eles treinaram E eu convidei mais uma vez Diogo Viola e J. Andrade Tudo bom, Diogo? Tudo beleza Graças a Deus, sou Luiz Prazer receber você aqui mais uma vez Prazer é meu E você J. Andrade Tudo bom? Graças a Deus Tudo bem É um prazer muito grande estar aqui novamente Eu sei convidar a gente E estamos tocando aí O barco E o violão Que o Pardim tocou Você está zelando? Foi solicitado ontem Rapaz Esse violão aqui Lá no No Maurílio Lá no Maurílio Hum, do Maurílio de Bode Foi, os meninos ali também Falou, falou É verdade O homem Queria comprar o violão Mas esse aqui não vai pra ninguém não De maneira alguma Tá bom Você está com uma joia guardada, né? Verdade Isso aqui é uma joia Que vai guardar pra eternidade Vamos começar com uma De composição Do Zé Fortuna Esteio de Aroeira Esteio de Aroeira Coruído pelos anos O vendaval do tempo Até hoje Tu resistes Quem hoje vê seu vulto No sertão abandonado Não sabe que encerras Uma história longa e triste Meu pai que te plantou Na terra dura Lá da mata Tu foste a comieira Em meu rancho pequenino Só o vento frio da noite E o cantar dos curianos Ficaram acompanhando A solidão do meu destino Estreio de Aroeira Também tenho a tua idade Tu fostes construído Quem era Esteio firme da família Há muitos anos atrás Mais longe daqui Que tombou sem vida Só tu me esperou E sei o velho de Aroeira Para me conhecer Ouvir a minha despedida Estreio de Aroeira Estreio de Aroeira Quantas vezes esperanças Ficaram sepultadas No seu tronco No seu tronco Ainda tu conservas O sinal de uma lembrança Lavada no seu tronco Pelo forte do machado Nós que nascemos Nós que nascemos juntos Esteio velho de Aroeira Será quem vai primeiro Ser tombado pela sorte Se estula na floresta Derubado pelo tempo Ou eu por esse mundo Derubado pela morte Diogo Viola e Jota Andrade Eu escutando vocês cantarem E lembrando das ligações Que recebi vocês também Eu sei que a situação Não está das boas por enquanto Mas todo mundo diz que vai melhorar E precisa Porque pior não pode ficar também E a vontade de vocês gravarem um disco É o seguinte A vontade Desde a primeira vez que a gente veio Porque a dupla Eu acho que nós temos aí Um ano e dois meses Ou três meses de dupla Coisa assim Então ainda É muito recente A vontade da gente gravar A gente está amadurecendo a ideia A gente tem vontade de gravar Está amadurecendo a ideia Tem que ter um curso Escolher as músicas Se vai fazer mais autoral Ou se vai regravar alguma coisa Ainda a gente está amadurecendo Tudo isso aí Torcer para aparecer gente Que apoia a cultura Sem outro interesse Para dar uma de mão E acredita na gente E acreditar Ainda mais você Que da outra vez Falou que já tinha guardado Essa ferramenta Estava meio desurido Estava mesmo Estava bem abandonado Achou o caboclo novo E com vontade de cantar Graças a Deus Eu achei esse caboclo Ele está me arrastando Eu já estava pendurando a chuteira Mas agora você dá a ver Que ainda se for mesmo Para bater pena Você faz gol Então vamos para mais Um grande sucesso dos outros E essa cantiga aqui É pouca gente Por isso que eu sei precisar De um prazinho Composição do Zé Carreiro E do Carreirinho Espelho da vida Vamos embora? Bora Quando eu olho no espelho Me desgosto Vejo o meu rosto Completamente mudado Nesse momento Eu relento com saudade A mocidade que ficou lá no passado Também relembro o tempo da poemia Nas noites frias E nas minhas lindas canções Só resta agora Aqui dentro desse peito Sonhos desfeitos E tristes recordações A minha vida foi um pássaro risonho Parece um sonho que agora fui despertar É por os felizes Que é de mim Bem longe vai Não volta mais E eu nem quero recordar Sinto o cansaço Tem as pernas enfraquecidas É o fim da vida Que já vem se aproximando Eu reconheço Que já estou ficando velho Triste caminho Para o fim Vou caminhar É só os amigos Para o dia em que eu morrer Vão escrever em minha cama Um letreiro Caso um boêmio O sonho da eternidade Deixou saudades Para os velhos companheiros Entre as mulheres Que eu amei em minha vida Só uma fingida Só uma fingida Que feriu meu coração Espero um dia Em minha cama Ela chegar Há de chorar E implorar O meu perdão Diogo Viola E Jota Andrade Vocês mexeram com o coração De muita gente Que estava dormecida Igual a você Espera só um bocadinho Porque agora eu quero Dirigir a todos os amigos Que labutam Com rodeios Vaquejada E demais eventos Desse segmento Na verdade Eu quero convidar vocês Para escutar A notícia boa E quem traz Essa notícia Para nós É o deputado Capitão Augusto Do PR de São Paulo Vamos ouvir? Olá meus amigos Luiz Rocha E todos que estão vendo O Brasil Caipira Onde nós tivemos Mais uma excelente notícia Para os apaixonados Pelas vaquejadas Pelos rodeios Pelas aprovas equestres Nós conseguimos aprovar No Senado Em primeiro e segundo turno A emenda constitucional Que vai regulamentar Regularizar A questão das vaquejadas No Brasil Lembrando que Essa luta para nós Já é até antiga aqui No ano passado Nós conseguimos derrubar Todas as leis Que tramitou aqui Na comissão de agricultura Na comissão do meio ambiente E na CPI dos maus-tratos animais Que proibiam A realização Das vaquejadas Dos rodeios E das provas Equestres no Brasil Essas modalidades juntas Empregam mais de 1 milhão E 200 mil pessoas E movimentam realmente A economia E é uma grande paixão nacional E através de um projeto De lei De minha autoria Consegui aprovar Em todas as comissões E consegui pautar No plenário E aprovar no plenário Depois foi para o Senado Passou em todas as comissões Foi aprovado no plenário E sancionado Pelo presidente Michel Temer A lei Que considera As vaquejadas Os rodeios E as provas equestres Como patrimônio cultural Imaterial do Brasil Que foi um grande avanço Então para nós É uma grande notícia Isso aí Meu caro Luiz Pode ter certeza absoluta Que está vindo agora Para a Câmara E nós vamos nos empenhar muito Para que seja aprovado O quanto antes aqui Vamos estar apresentando O requerimento de urgência Para que a gente regularize O quanto antes E evite Essas decisões judiciais Ou até mesmo Leis municipais e estaduais Que proíbam A realização Dessa manifestação cultural Lembrando que Já está mais do que comprovado Na questão dos rodeios Que não há nenhum tipo De maltrato dos animais Muito pelo contrário São muito bem tratados Na questão das provas equestres E também na questão Das vaquejadas Que nós estamos regulamentando Já temos o protetor de cauda E já temos uma série de coisas Então agora É só contar que esse ano Nós teremos aprovação Aqui na Câmara dos Deputados Um grande abraço A todos que assistem O Brasil Caipira Obrigado ao deputado Capitão Augusto Do PR de São Paulo E agora Diogo Viola E Jota Andrade Aproveito e agradeço Os amigos Os fãs Os parentes E quem deu um digitório Pra vocês chegarem até aqui Agradecer a Deus Novamente Por a gente estar aqui Mandar um abraço Pra minha mãe lá em casa Pros meus filhos Meus irmãos que estão Pelo Brasil Tem em Roraima Tem aqui em Goiânia Tem em Uberlândia Pra minha namorada Pra família dela Pros filhos dela Pro Sor Margela lá em Bom Despacho Pra todos os familiares dele O Elias E a galera Que recebeu eu lá Em dia 24 de fevereiro E pra todos os amigos Santa Vitória E vai falando mais algum aí Vai falando Diogo Que depois nós Chega lá Aquele nome do aniversário É qual? Jair Ô Jair Parabéns pra você Viu? Abração pra ele mesmo O Jair falou pra gente Mandar um abraço pra ele Que ele é fã Seu número um Obrigado Companheirão E você Ajuda o homem aí Ah vamos lembrar Do pessoal aqui Primeiramente agradecer a Deus Ao senhor Luiz Que fez o convite Pra gente participar de novo E mandar um abraço aí Pra minha família né Meu pai Minha mãe Pros meninos Recepcionou a gente Lá em Canapos É Os que recepcionou Que a gente em Canapos Durante a viagem Lá na fazenda do Fábio Fábio Gomes Do Johnny Alves Nós passamos por lá O Sou Maurílio também Que recebeu a gente O Romário Romário Danilo Que Eu vou ficar hospedado Na casa deles aí Hoje até mais tarde A minha família Lá de Santa Vitória Todo O pessoal Companheirada de Viola Lá da cidade Todos os companheiros Da gente aí Que incentiva E tal Toda a galera Que curte aí A nossa cantiga Um abraço aí E pro arremate Essa eu sei que foi uma das Que deu trabalho pra vocês Eu excluí a dedo Uma composição Do Adalésio Vieira 1900 e antigamente Bora? Bora Eu sou de uma terra boa De um mundo sério Bem diferente De um mundo sem preconceito De um povo humilde Bem competente No dia que eu vim No dia que eu vim ao mundo Trouxe alegria Pra muita gente Deixei felizes Meus pais Meus irmãozinhos E meus parentes Eu cheguei Com a primavera Com as flores Me contente Aos 23 de setembro De 1900 E antigamente Eu calco na minha idade Pelo regime Que eu fui criado Sou do tempo em que o homem Negociava de olhos fechados Dispensava assinatura Papéis, carimbo E papo furado Enquanto um filho de bigode Era um documento assegurado Quando a palavra de um homem Tinha um valor elevado Valia dez vezes mais do que um milhão De papéis assinados Sou do tempo em que a barba Simbolizava capacidade Não se usava bigode Por brincadeira Ou por vaidade Homem se dizia Homem mostrando A responsabilidade Tinha que enfrentar A luta para mostrar masculinidade Sou do tempo em que a vergonha A honra e a honestidade Valia mil vezes mais Que qualquer diploma De faculdade Lá além era o trabalho Quem trabalhava Tinha valor Capaz, gesto e vigarista Aquela terra Nunca criou Vagabundo e puxa saco Moria Mimbra sem protetor Lá o filho Orava o pai Seguindo a lei De Deus criador Lá a mãe Era a senhora E o pai Era a senhor Reinava Entre a família Compreensão Respeito E amor A dança que se dançava Servia só pra se divertir Cantiga que se cantava Era canto simples Só pra se ouvir Não tinha pornografia Nas modas que hoje tem por aqui Lá ninguém fazia nada Pra se mostrar Ou pra se exibir Lá o homem Era mais homem Mais humano E mais gentil Não tinha corrupção E o meu Brasil Era mais Brasil Diogo, Viola e Jota Andrade Agradeço a vocês muito mais uma vez Independente da época que vier gravar um disco ou não Ficam lá de prontidão Qualquer dia eu passo mais uma missão pra vocês Em três cantigas boas que nessa de hoje Tá bom? Se Deus quiser E que Deus acompanhe a vocês de volta A gente quer agradecer Tá? E fica com Deus também Bom, e assim Sendo conforme o prometido Acho que agradou vocês também Agradeço a todos que espiaram nós Fiquem com Deus E até o próximo encontro Se me chamam de caipira Fico até agradecido Pois falando sertanejo Eu posso ser confundido Se me chamam de caipira Fico até agradecido Pois falando sertanejo Eu posso ser confundido Eu sou lobo solitário Suave de arribação Fui forjado nas cantinas Nos confins do meu sertão Navegante das gerais No lombo de algum pagão Eu só canto natureza Coisas da minha nação Minha honra ninguém tira Quando me chamam caipira Agradeço a distinção Beija bem cidadão Pois é Se me chamam de caipira Fico até agradecido E aí E aí